E aí galera, tudo bem? Estamos aqui fazendo mais um teste de novo com o TGP aqui do AV-8B Se-Hell. Estamos no mapa do Golfo Pérsico. O vídeo anterior era para ter dado dois tiros, mas eu dei só um e falei que ia fazer outro vídeo. Por isso, vamos fazer rapidinho aqui porque já estamos a 25 milhas do nosso A-Point. É só configurar aqui o nosso mapa. Beleza. Vamos esperar atualizar aqui. Essa função aqui chamada DSEG é para colocar um A-Point aqui no root. Como vocês observam aqui não tem nada. Vamos colocar aqui DSEG. Aqui, marcada aqui no mouse. Olha ele ali. Vamos mandar o nosso TGP para lá. 20 milhas. Menu. TGP. TDC. Standby. Observe aqui onde está o nosso root. Vou dar um zoom aqui para vocês. Aqui, o nosso alvo a princípio está aqui. Então vamos descer o Maverick até aqui. Então se liga aí. Vamos descer lá. Vamos descer disso. Deixa eu ligar rapidinho aqui o armamento. Senão não adianta nada. Stone, AG, Maverick. Beleza. Só descer o sensor lá. Olha lá. Espero que o programa não caia dessa vez. Deixa eu ver algum sensor meu aqui. Espera aí, espera aí, espera aí. Opa. Beleza. Beleza. Vamos dar um zoom aqui. Tá bom. Tá bom. Ah, 12. Tem de andar rápido aqui, pessoal. Tem de ligar um sensor aqui. Track, laser, safe, fire. Aqui, ó. Travadinho. Do lado de cá, esse código. É... Vamos travar aqui. Travado. Tem duas informações ali em cima, filho. 9. 8. Vou disparar. Lembre-se bem. É um míssil laser. Então, tem que esperar ele atingir o alvo. Até travar o próximo alvo. Vamos ver se dá tempo. Isso aqui é mais para alvo parado, né? Vamos ver se dá tempo. De travar o próximo alvo e atirar. A princípio, não. Mas se ele acertar aqui, já está de boa. O vídeo anterior era quase isso. Só que você precisa de uma janela de espaço. Espera aí. Deixa eu... Gera um artificial aqui. Espera aí. Vamos abaixar o nariz. Já, já o Marverick chega lá. Cadê você? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Errou. Caraca, filho. Ninguém é perfeito, né? Vamos pegar o outro, então. Vamos ver se dá tempo. Código. Fogo. Vamos ver se dá tempo. Deu tempo. Olha lá. Pegou certinho, hein, filho. Só lamento, mané. Só ver um negócio aqui. Gostou, né? Espera aí. Espera aí. Só dar uma olhada lá fora. Olha ele apontando aqui para mim, olha. Pode, filho. O outro passou perto, viu? Olha lá. O outro virou fumaça. Se eu tivesse mais armamento, eu daria outro tiro nele. Ficou bom? Eu vou ver se eu faço outro vídeo com TGP para ficar melhor. Como vocês podem ter visto, como é laser, tem que esperar o alvo ser atingido. Senão não adianta, né? E como a distância de travamento e alcance do Marverick é curta, fica difícil você dar dois tiros. Mas deu para ter uma ideia, valeu? Fui!